Estou afastada do meu trabalho, nesse momento, trabalho como comissária, porque eu tive um problema de saúde. Há muito pouco tempo eu terminei um tratamento. Na verdade, assim, eu estou em manutenção. Mas eu terminei um tratamento contra um câncer, eu venci um câncer. Caramba, sério, cara? Bem recente, agora. Que maneiro. Tem um mês, dois meses mais ou menos que eu fiz a última quimioterapia. Caraca, cara. Foi, foi loucura. Nossa, você não me fala. É, todo mundo fala isso. Isso que é maravilhoso. Porque você continua com essa energia. Não deixei transparecer, exacto. Eu te acompanhava há muito tempo atrás, eu não sabia dessa história e tal. E você continua a mesma energia, a mesma pessoa. Que bom, eu fico muito feliz. Cara, estou até arrepiada, cara. Fico muito feliz. Sério mesmo. Descobri no final do ano passado um diagnóstico de um câncer no colo do útero. Graças a Deus foi descoberto muito no começo. Inclusive, eu queria aproveitar a visibilidade do seu canal. Mulheres, homens também, porque todo mundo tem mãe, tem irmã, tem namorada. Então, o recado é muito sério mesmo. Eu não tinha queixa nenhuma, eu não tinha dor, eu não tinha nada, nenhum tipo de sintoma. E mulheres precisam fazer exames ginecológicos regulares. Porque foi num exame desse, de anual, que a gente tem que fazer de praxe, que eu descobri o câncer. No exame Papa Nicolau, eu não tinha queixa de nada, exames de sangue, todos normais que eu faço periodicamente, mas só nesse específico que o câncer foi diagnosticado. Se eu não faço o exame, podia crescer, eu não ia saber, quando fosse ver, podia ter até espalhado, olha que loucura. Então, é muito importante a gente salientar isso. Foi descoberto no começo, iniciei e segui o tratamento, foram seis quimioterapias. E você teve todo o suporte? Tive todo o suporte, graças a bom Deus, em relação a minha empresa, a plana de saúde. Sou muito grata a Deus por isso, eu sei que infelizmente não é a realidade da maioria da população. É, porque tem muitos que não tem essa possibilidade de ter, né? Eu sei disso, então eu sei do meu privilégio, eu sou muito grata a Deus por isso e consegui me curar. Que bom! Hoje em dia não tem mais nada de câncer no meu corpo, graças a Deus. E eu faço só exames periódicos e uma medicação periódica, que essa medicação faz com que não tenha a reincidiva da doença, mas graças a Deus já passou a tempestade. E é por isso que eu tô afastada dos voos, por enquanto, mas logo, logo eu devo voar. Do jeito que você tá daqui a pouco você já tá aí, mano. Se meu filho é, mas nesse tempo que eu tava afastada dos voos, eu não parei de fazer minhas coisas por fora. E graças a Deus eu tô bem, não tive feitos colaterais, exato, eu me sinto ativa, me sinto bem e nem sentia que eu tava doente, o tratamento passou e quando eu vi já foi, é isso. Porque muita gente também tem aquele medo, né, de falar de câncer, a palavra é muito forte, né. E assim, eu não subestimo a dor de ninguém, cada um sabe onde seu calo aperta, mas eu entendi, quando eu tive o diagnóstico, que eu tinha duas maneiras de passar por isso. Ou eu entrava numa bad e ficava tipo, meu Deus, por que comigo... É que todo mundo espera disso, né. É assustador. Com medo é assustador. Ou, vamos pra cima. E foi o que eu falei, não, beleza, aconteceu, não sei como, se aconteceu Deus sabe por que, e se Deus permite o que aconteça, Ele também vai me dar força pra segurar essa bronca. E foi o que aconteceu, não me abandonou em momento nenhum, a gente conseguiu manter a energia boa, não tive efeitos colaterais das medicações, das quimioterapias, fiquei saudável, treinei. A médica falava assim, Nath, você é totalmente fora da curva, eu fazia uma sessão de quimioterapia de seis horas de medicação, ia pra casa, acordava no outro dia às sete da manhã, eu tava na estação jogando futebol, hein. Ela falava, garota, você não é normal. Eu falava, eu não, qual a graça de ser normal? Não, mas é isso mesmo, mas acho que é isso que te dava o gás também, né, de querer prosseguir com o tratamento, de ver que pessoas estavam ali do seu lado te apoiando, né, e você vê como é que é importante também o esporte, né. Sem dúvida nenhuma, e até eu ter passado bem pelo tratamento, sem efeitos colaterais, a médica diz que é devido a uma vida saudável, a um corpo forte por causa dos esportes, na hora que a medicação veio, que é uma medicação forte, meu corpo teve força suficiente pra segurar a bronca, sabe, então faz toda a diferença. E outro, o esporte também não ajuda não só fisicamente, mas mentalmente. Pra mim, total, foi terapia pra mim, sem dúvida nenhuma. Se a médica tivesse chegado e falado, ó, você não pode praticar esporte durante o tratamento, talvez eu tivesse ficado mal. Sim, porque você, pô, desde criança, sua vida foi isso, cara. Porque a cabeça, mas quando ela falou assim, Nath, você faz o que você estiver disposta a fazer. Respeita o teu corpo, se você estiver indisposta, dá uma segurada, mas se você estiver bem, se sentindo bem, manda abraço. Pode fazer, é até melhor. Não teve um dia que eu fiquei mal. Todos os dias eu tava lá fazendo minha academia, meu futebol, e ela tipo assim, maravilhada. Caraca. O pessoal lá no hospital tá até, tipo, me usando de exemplo pra outros pacientes. Isso, mas isso que é o legal, que bom, cara. Vai ter uma palestra semanal lá no hospital pra pacientes que vão começar os tratamentos, e eu vou lá ajudar. Eu te chamo lá. Dá uma palavra lá, de incentivo, de mostrar que é possível passar por uma situação tão delicada como essa, mas de uma maneira leve. É, lógico que é respeitando o limite de cada um, né? Sem dúvida nenhuma, cada um. Porque você é uma pessoa, tipo assim, otimista, sempre foi e tudo e tal. Então isso foi uma parada que te ajudou também. E às vezes tem pessoas que não tem essa força que você teve, mas você estando ali, talvez você passe essa força pra ela e ela entenda um pouquinho. Porque quando a gente fala dessa doença, a gente já pensa numa pessoa prostrada, né? Isso, isso mesmo. Uma pessoa baixastrada, aquela coisa, não, não, não. Pra uma pessoa que vai começar um tratamento, ver alguém que tá bem, tipo, caraca. E que passou a mesma coisa que ela passou. Vou poder falar com propriedade. Aí a pessoa vai olhar e vai falar, pô, eu quero passar como ela, assim, sabe? Eu não tô sozinha. Tirar aquele estigma de tipo, putz, a pessoa vai tá ruim, vai tá assim, vai tá assado. Não, teve alguém que conseguiu ficar pra cima. Então é assim que eu quero ficar também. Pô, que maneiro, que parabéns aí pela recuperação e pelo trabalho de você continuar querendo ajudar as pessoas. Obrigada, que é isso. Não é nada, é o mínimo que eu posso fazer. E você teve pessoas pra te ajudar também? Tive, uma rede de apoio maravilhosa. Então é isso, exatamente.